É isso aí amigos do Programa AgroTV Brasil, lançamento nacional aí da Massey Ferguson, é isso mesmo, 8S205, ganhador do primeiro pleno acima dos 200 cavalos aí na categoria de tratores, venha conhecer a Massey Ferguson, você também, venha conhecer a Grishow, é isso mesmo, o Programa AgroTV Brasil, compartilhando com você as boas notícias do agronegócio nacional, AgroTV Brasil. Olá amigos do Programa AgroTV Brasil, diretamente aqui da Grishow em São Paulo 2023, estamos aqui para apresentar para vocês as inovações e lançamentos da Massey Ferguson para vocês. Vamos mostrar para você o trator que ganhou o prêmio de trator do ano. E da categoria acima de 200 cavalos, vamos mostrar para você que é através do companheiro Leonardo Prisch, fala para a gente o povo Leonardo Prisch, as características e vantagens para que o produtor rural tem em todos os países. Vamos lá, esse trator trouxe aqui para a tecnologia para a Grishow 2023, muita qualidade operacional e conforto, é um trator que foi pensado para oferecer conforto operacional, nós temos uma inovação que é o Protect You, uma separação do motor com a cabine que traz um conforto operacional, redução de ruído, redução de vibrações, melhorando a jornada de trabalho do operador. E engataram nele mais uma novidade nacional, uma plantadeira, a MF Momentum, de 18 a 24 linhas, que traz a melhor deposição de semente no que diz respeito à distribuição e profundidade, agora reduzida em tamanho menor, que consegue plantar em todos os tipos de terreno do Brasil. Com certeza, muita qualidade de plantio, muito desempenho para o produtor alcançar alta produtividade. Você que quer conhecer um pouquinho mais dessas tecnologias, das nossas máquinas, nos procure no AgroShow, procure os nossos concessionários que vai estar mais próximo de você, venha conhecer os nossos produtos que com certeza vocês vão se surpreender com a qualidade. e com a tecnologia que vão encontrar. Mas, hein, Ferguson, a gente nasceu para isso. E aí E aí E aí E aí E aí Abre Show, conectando pessoas e tecnologia. E aí 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 E aí